O 3 e 1 abre com a declaração polêmica de Ciro Gomes. Mais uma, né? Ganhou destaque na imprensa e nas redes sociais uma entrevista dada pelo pré-candidato no último dia 16. Falando à TV Difusora do Maranhão, Ciro afirma que se eleito vai colocar a justiça na caixinha. Ele sinaliza ainda que pode soltar Lula caso vença em outubro. A gente separou um trecho aqui dessa entrevista. Coloca aí, Reginaldo. Você imagina se um caba desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. Botar a juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. E antes de passar aqui para vocês, Vera, Madu e André Aza, Ciro Gomes se defendeu após ser criticado por juristas e analistas. O candidato afirmou que as declarações foram tiradas do contexto para gerar intrigas. Diz-se, por exemplo, que não vai libertar Lula, mas que os democratas e os defensores de Estado de Direito deveriam fazê-lo. Enfim, o que você achou, Vera, da declaração polêmica? Ah, virou rotina, mas vai lá. Virou rotina e virou rotina também a coisa de depois dizer que, ah, eu também cometo erros, ah, eu também cometo estemperos, ah, eu sou mal interpretada. Essas tentativas de recuo. A verdade, Patrick, é que o Ciro Gomes fala uma coisa, cada coisa a depender do público para o qual ele fala. Essa entrevista foi dada para uma emissora de TV no Maranhão. E no Nordeste, sabemos, o Lula ainda é muito forte, ainda é uma espécie de rei. Então, ele falou querendo obter o aval e agradar ao eleitorado lulista do Maranhão. Então, ali se sentiu à vontade para falar, mas é incrível que um candidato à presidência da República pela terceira vez não saiba que o que ele fala numa emissora local no Maranhão terá repercussão nacional e vai ser cobrado por isso. E é mais incrível ainda que um candidato à presidência da República que quer posar de pró-instituições, pró-mercado, pró-enfim, as regras do jogo, apresente esse tipo de fala. Colocar juízes na sua caixinha. Oi? Qual é a caixinha dos juízes? A caixinha dos juízes é a do Poder Judiciário, um dos três poderes igualitários da República. Nós temos Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Nenhum deles tem o poder de ser o poder moderador sobre os demais. Não cabe ao Executivo colocar os juízes em caixa alguma, porque a Constituição já estabelece qual caixa é essa. Então, cabe aos juízes, aos deputados, senadores e ao Presidente da República obediência à Constituição. Não obediências recíprocas, obediências dos outros poderes ao Executivo. Não existe isso. Então, é uma fala autoritária, é uma fala de coronel. Não tem contexto possível para além desse. É a mesma coisa em relação ao Ministério Público, que tem independência. Tem de agir dentro das suas prerrogativas, dentro das suas atribuições, com os limites que também lhes são dados pela Constituição. Quando fugir disso, que se investigue, que se apure, como está acontecendo agora, por exemplo, no caso do Marcelo Miller. Não cabe ao Presidente da República colocar promotor em caixinha nenhuma. E quanto a libertar o Lula, ele fala na própria entrevista mais adiante que ele não concederia um indulto ao Lula, porque ele seria visto até como inimigo do Lula, porque seria admitir a culpa do Lula. Mas fala em tirar da cadeia. Então, não é dar indulto, mas é algum outro arranjo, com o Supremo com tudo, para usar a frase do Jucá, que permitiria ao Lula sair da cadeia. Não é bom, não é papel no Presidente da República se meter nisso. Isso é papel do Judiciário, única e exclusivamente. O André Azar, e aí? O que você achou da fala do Cílio? É uma fala estratégica? Ao dizer que solta o Lula, você acha que ele tenta trazer um pouco o eleitorado de esquerda, petista? Enfim, qual que é a tua avaliação? Patrick Santos, eu já falei isso, ficou muito claro, a meu ver, quando o Ciro inicia o movimento em direção do tal blocão, em busca do apoio do tal blocão, ele acreditou nessa possibilidade, na qual eu jamais acreditei, diga-se, e ao fazer o movimento rumo a esse blocão e fracassar e ficar no caminho, iniciou imediatamente, no desespero, a tentativa de reconstruir a ponte para a esquerda. O lugar que sempre foi aquele que, consideradas as suas poucas chances de avançar ao segundo turno, o lugar onde ele teria alguma chancezinha melhor. Faz esse movimento desesperado, sozinho, solitário, aos 48h do segundo tempo, tudo indicando, a depender basicamente do PSB, que irá para essa campanha sozinho, desprezado, porque foi desprezado, e aí perde a mão. Esse é o motivo pelo qual, insisto aqui, considero que essa jogada do blocão, essa tentativa de ter o blocão consigo, e que segundo muitas pessoas, eles estevem prestes a ter, e teria tudo, agora se encontra sem nada o Ciro Gomes. E é muito provável que vá para essa eleição sem nada. Mas não é apenas sem nada, é sem nada e perdido, porque perdeu o discurso. Vejam que esse discurso que nós acabamos de ouvir, feito no Maranhão, extrapola o tom mesmo do petismo. O Ciro Gomes, supostamente em busca de voltar a ser percebido como um candidato de esquerda, está fazendo um discurso que nem os petistas fazem. Você não vê o petista dizer, não vê mesmo, precisamos ganhar a eleição para soltar o Lula. Nunca vimos isso. Não quer dizer que não seja um projeto ou um desejo, mas quem diz isso é o Ciro Gomes. E ao dizer isso, porque a meu ver ele dinamitou as pontes para voltar a ser percebido como um candidato de esquerda, ele expressa o seu limbo, o limbo político em que se encontra, o limbo político em que disputará essa eleição. Esse movimento dele em busca do tal Centrão, fracassado afinal, foi uma vitória para o Geraldo Alckmin, sem dúvida nenhuma, receptáculo desse poder político, mas foi também uma vitória do lulismo, porque tirou o Ciro do caminho. O Ciro não é mais adversário do PT, do lulismo, por uma vaga no segundo turno. Esse evento blocão, além de dar capital político para o Geraldo Alckmin, e capital político significa capital político, precisa ser transformado em força eleitoral, são coisas diferentes. Além disso, esse movimento do blocão, segundo a análise que eu faço, ceifou as chances do Ciro Gomes disputar essa eleição de maneira competitiva. Marcelo Amadureira, o que você achou aí da fala do Ciro Gomes? Um desastre, um desastre, porque hoje em dia você pode falar lá no interior do Grotão, que com as redes sociais a difusão é imediata, não tem essa coisa de falar o discurso que as pessoas querem ouvir, você tem que falar exatamente aquilo que você pensa. E o Ciro, como esses políticos antigos, tem esse hábito de falar o que as pessoas querem ouvir. Ele achava que ia cativar o eleitorado lulista do interior do Baranhão, mas o que ele fez, em primeiro lugar, meus colegas já disseram, mas ele presta um desserviço à democracia, porque ele confunde os eleitores. Ele não conhece, eu duvido que não conheça, mas ele é o tipo da coisa que o Poder Executivo não pode nem deve fazer. A Vera falou muito bem, existem três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. São os três poderes que se equilibram com pesos e contrapesos se equilibram e fazem disso a democracia. Então, se ele vem com o discurso, que eu vou soltar o Lula na marra, que eu vou botar o Judiciário na caixinha, vou enquadrar, vou fazer, vai acontecer, ele está dando uma noção de uma coisa que o Poder Executivo não é, ou não pode ser de maneira nenhuma numa democracia. Mostra que Ciro Gomes não é um democrata, em pectore. Ele usa a democracia para exercitar o seu jaguncismo, o seu autoritarismo, que ele exercitou lá em Sobral. E sobre o discurso dele, quando vai soltar o Lula, porque a grande mentira está o seguinte, a gente tem que repetir 400 mil vezes, porque esses pró-lulistas não se cansam também de mentir. Perdão. O Lula e todos aqueles que estão cumprindo pena pelas elotes, pela Lava Jatos, por todas essas operações aí da Polícia Federal do Ministério Público, eles foram condenados por crime comum. É um bando, é quadrilha de preso comum. Não tem nenhum preso político. Lula não é preso político. Não será, não foi, não é preso político. Ele é um preso comum. Ele é preso por crime de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, por desvio de dinheiro público. Só isso. Quer dizer, só isso. Tudo isso. Tem uma coisa, a avaliação que o André Asa fez sobre o tanto que a entrada do blocão na canoa do Geraldo Alckmin desidratou o Ciro, é também percebida, é a mesma do mercado financeiro. Eu estive hoje com os gestores de um dos principais head funds aqui de São Paulo e eles não têm mais muita dúvida na avaliação deles de que um candidato petista quando entrar no jogo vai ser mais forte que o Ciro e vai diminuir muito as chances do Ciro de passar o segundo turno. Ainda não é a mesma percepção que eles têm do ganho do Geraldo Alckmin com a entrada do blocão. Eles acham que ele pode não realizar todo esse potencial que ele está ganhando em termos de estrutura por uma série de circunstâncias, seja a corrupção associada ao PSDB, seja a sua própria imagem que não cola muito com um eleitorado mais arredio nessa eleição, mais carente de um candidato com mais pegada, seja porque ele não melhora em São Paulo, por uma série de fatores, eles ainda não enxergam o Alckmin como garantido ou como pelo menos encaminhado para passar o segundo turno. Mas essa coisa do Ciro, essa eles já recuaram muito as posições quanto a possibilidade dele passar para o segundo turno. E é incrível como ele joga contra o próprio patrimônio constantemente. Hoje mesmo, na minha coluna, eu fiz uma entrevista com o Mauro Benevides Filho, com quem eu falei ontem, a respeito da proposta de reforma da Previdência do Ciro. Porque começou uma cisânia na própria esquerda. O Haddad fez críticas à proposta dele de mudar o sistema de repartição para um de capitalização. E o Mauro Benevides respondeu porque ele acha que o sistema é melhor, fez até uma ironia que antes as nossas propostas todas eram ruins, agora algumas estão virando consenso. E disse que o Ciro vai lançar a proposta no dia 30. Então tentou dar um caráter ali de um candidato confiável, de novo, que é pró-ajuste, que promoveu o ajuste quando é governador. E o Ciro pega e joga toda a água junto com o bebê, fora quando ele faz essas coisas. Quer dizer, quem estava ouvindo minimamente o seu coordenador para ver o que ele tem a dizer, para de ouvir no momento que houve uma sandice como essa. É importante falar sobre essa coisa do blocão, os efeitos do blocão. No caso do Geraldo Alckmin, o apoio do blocão representa a força política. É uma demonstração de poder político. É diferente de poder eleitoral. Esse poder político que o Alckmin tem precisará ser, na campanha, através da máquina, essa é a tese em que eu acredito e aquilo em que o Geraldo Alckmin aposta, transformado em máquina eleitoral. Não está dado que assim será. O que está dado é o seguinte, sem esse poder político, o Geraldo Alckmin não teria chance nenhuma. Ele vai para a campanha com 100% das suas possibilidades. mas vai executar, o seu crescimento será suficiente. Aí é outra questão, outras questões que a campanha apresentará, responderá. E aí o efeito no Ciro Gomes. O Ciro esteve próximo, segundo se diz, de ter o apoio desse blocão. Foi desprezado, a palavra é essa. E não foi desprezado em junho ou maio. Foi desprezado em julho, depois da Copa do Mundo, já iniciado o processo de convenções, de composição de chapa. Ou seja, nós estamos aos 48 minutos do segundo tempo e o Ciro Gomes é um candidato desprezado. Precisa, para recompor a sua posição à esquerda, por exemplo, do apoio de um partido como o PSB. Será que o PSB vai embarcar aos 48 minutos do segundo tempo na canoa de um desprezado pelo blocão? Sem que o verdadeiro adversário do Ciro, que é o candidato do Lula, futuro, tenha entrado em campo? Você vai comprar a candidatura Ciro Gomes por um valor artificial? Porque esse valor obrigatoriamente será reduzido pelo acesso do candidato do Lula? Pode não ser reduzido tanto, eu acho que vai ser muito. Mas que uma redução virá, virá. A posição do Ciro é muito difícil e quem criou essa posição foi ele mesmo com a sua péssima avaliação do cenário político para si.